O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um detergente super econômico feito sem soda, ativa, com sabão caseiro, limpa, tira gordura e dá brilho. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, pra nossa receita, nós vamos usar uma barra de sabão caseiro, é o sabão brilho alumínio que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você não tiver o sabão caseiro, você vai usar 100 gramas de sabão glicerinado. Eu vou picar o meu sabão aqui. Gente, e esse sabão, se você não viu essa receita, vai lá conferir porque ficou top demais, tá? E agora, gente, eu vou acrescentar aqui 500 ml de água fervendo pra dissolver esse sabão. Se você for fazer com sabão de mercado, você vai levar ao fogo, tá? Uma panela pra dissolver no fogo. Porque o sabão caseiro, por ele ser multiplicado, ele vai dissolver bem rápido. Só que o de mercado vai demorar mais pra dissolver, tá? Então, faça aí no fogão, na panela, ou então dissolve no micro-ondas. E olha só como dissolve rapidinho. Agora, gente, nós vamos acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. E vamos misturar bem. Agora, eu vou usar 500 ml de detergente. Eu vou usar esse aqui de capim-limão. Você pode usar o detergente da sua preferência, tá? E pode fazer também, gente, com sabão caseiro, sem soda, que você tiver aí. Qualquer sabão, mas tem que ser o sem soda, tá? Que você tiver multiplicado. Aí, você vai colocar um detergente e vai misturar bem. Vai ajudar aí a potencializar o nosso detergente. Misturem bem, tá? Agora, aqui eu tenho 500 ml de água. Nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de sal. Que o sal, gente, ele é ótimo pra ajudar aí a remover gordura, né? E também vamos acrescentar 1 colher de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, além de ser bactericida, germicida, é ótimo pra tirar gordura. Ele é desengordurante, é clareador. Aí, vocês vão colocando e misturando bem, tá? E vamos acrescentar também 1 colher de sopa de açúcar. Que o açúcar vai ajudar aí a dar o brilho nas nossas vasilhas. Aí, misturem bem. E agora, nós vamos colocar ali no nosso detergente. Aí, você vai colocar e vai misturar bem, tá? O segredo pra você ter um bom detergente, um bom sabão, gente, é você misturar bem. Pra que ele não venha separar, pra que ele não venha dar barba, tá? Ainda mais se você for fazer com sabão de mercado, que ele não seja multiplicado. Tem que bater bem mesmo. Eu já misturei bem, vou colocar aqui, gente, é opcional, um pouquinho de corante, só pra acentuar a cor do meu detergente. Esse aqui é opcional, se você tiver, você coloca, tá? E olha que lindo que está ficando. Agora, gente, nós vamos acrescentar mais 500 ml de água. Pra inteirar 3 litros de detergente. E você vai misturar bem, tá? Vou colocar só mais um pouquinho de corante. E vou misturar bem. E vou mostrar pra vocês como que ele está. Eu já misturei bem. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque eu vou deixar ele descansando. E depois, eu volto pra finalizar a nossa receita. E olha só, gente, que lindo. Já se passaram umas 10 horas que eu deixei o meu detergente descansando. E agora, eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Olha que lindo. Pra mim, gente, a consistência está perfeita, tá? E ele pode ainda engrossar mais, porque é feito com sabão de mercado. Então, você não precisa deixar o seu detergente muito grosso. Porque a tendência dele é engrossar um pouquinho mais. E eu vou colocar na minha garrafa e vamos fazer o nosso teste. Então, meus amores. Já coloquei aqui na minha garrafa. Nos renderam 3 litros, tá? Eu acabei deixando entornar um pouco aqui. Por isso que ela não ficou cheia. E eu deixei um pouquinho aqui na minha vasilha. Pra gente poder fazer o teste. E agora, eu vou colocar um pouco de água. Vou pegar a minha buchinha. E vocês vão ver como que esse detergente está espumando. E um detergente que você pode usar pra lavar suas vasilhas de modo em geral. Que além de limpar, tirar a gordura e ainda vai dar brilho. E olha a quantidade de espuma. E eu lavei essa forma aqui, gente. Só pra vocês verem. Só que eu não filmei a parte do antes. Pensei que estava gravando, não estava. Só pra vocês verem o brilho que esse detergente deixa na vasilha. Então, me perdoem aí, porque a parte do antes ficou pra trás. E essa é a nossa dica de economia de hoje. São 3 litros de detergente. Que dá aí pra você usar praticamente o mês todo, né gente. O detergente está caro. E um detergente que vai limpar, tira a gordura e ainda vai dar brilho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha pra fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Com todo mundo. E me segue também lá no meu Facebook e no Instagram. Beijos, até o próximo.